Foi com bastante preocupação que os munícipes da cidade de Climane tomaram conhecimento dos confrontos havidos em Morroton, na zona entre a Vila de Mojeba e Nampevo, distrito de Mucuba, na província da Zambésia, entre grupos armados das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e elementos da RENAM. Estes acontecimentos deram-se numa altura em que as delegações do governo e da RENAM buscam consensos para a normalização do país, com vista aos pleitos eleitorais que se avizinham, em que esperamos nós, todos os moçambicanos, nos pontos mais recónditos deste país, possam exercer o seu direito constitucionalmente consagrado. Nós, munícipes de Climane, queremos de forma veemente repudiar a atitude das Forças Armadas de Defesa de Moçambique ao promoverem distúrbios e desencantos, trazendo o espectro da guerra para a província da Zambésia, que nos últimos 20 anos vinha gozando de uma paz efetiva. A quebra da paz é um assunto de soberba importância para qualquer sociedade, para qualquer país e, principalmente, num Estado que se considere Estado de Direito. Nós trabalhamos afincadamente, noite e dia, semanalmente, para que a cidade de Climane, capital da província da Zambésia, possa respirar um ar que seja condescente ao desenvolvimento de iniciativas que tragam mais emprego, que tragam mais fábricas, que tragam mais saúde e mais bem-estar, não só para os munícipes da cidade de Climane, mas também, sendo Climane a capital da província da Zambésia, sentimos nós que temos uma responsabilidade acrescida. Por isso, queremos condenar veementemente esta atuação das nossas forças de defesa e segurança, que ao invés de trabalharem para preservar a paz, trabalham para criar um clima de instabilidade, trazendo o espectro da guerra para a província da Zambésia. Há dias, recebemos com grande satisfação a aprovação pelo Conselho de Ministros da declaração que considera o distrito de Mocuba como uma zona especial de desenvolvimento económico. Esta novidade trouxe esperança nos munícipes de Climane e nos residentes da província da Zambésia, porque esta zona especial poderá atrair investimento, investimento esse que produzirá emprego, e emprego esse que irá beneficiar a todos os residentes desta província, mas também há moçambicanos residentes noutros cantos deste país. O espectro da guerra vem, uma vez mais, criar uma situação desfavorável para a atração do investimento estrangeiro, investimento esse que precisamos para a criação de mais fábricas, para a criação de mais emprego. Como sabemos, a província da Zambésia já foi o celeiro deste país. Contra as empresas como Madau, a empresa Boror, as companhias do Chá de Gurue, de Itacoan, de Milange, as empresas de descasque e descarroçamento do algodão, as empresas de descasque de arroz, as empresas de descasque da castanha de caju, as arrozeiras, quer em Mopeia, quer no Nante, possibilitavam oportunidades para a criação de emprego para muitos compatriotas nossos. A destruição e a falência dessas empresas fez com que muitos dos nossos irmãos estivessem hoje sem emprego, sendo obrigados a viver e a trabalhar nas ruas. Não é por acaso que nós temos na cidade de Climane os vendedores de rua. Não é por acaso que temos irmãos nossos vendendo roupa de segunda classe. Nós queremos mudar essa situação dos nossos irmãos, criando condições para que Climane passe a ser o oásis para os empresários nacionais. Por isso, o espectro da guerra deve ser afastado por todos os meios, porque a alternativa à paz é a própria paz. nós não podemos continuar a alimentar os tubarões da guerra.